Salve nação, Dudu Lemaceno na área para mais um vídeo aqui no BL, um vídeo para a gente tratar de um assunto que surgiu na última semana com muita força. Um possível torneio amistoso envolvendo algumas equipes, dentre elas o Fortaleza na pausa da Copa América. E antes de mais nada, quero pedir teu curtido, teu like, teu joinha para fortalecer o trabalho, ajuda bastante o BL a crescer. Quero convidar você a se inscrever no Borreleão, caso ainda não seja inscrito. E quero pedir para você manifestar a sua opinião lá nos comentários, você é a favor ou contra esse possível torneio amistoso. Pois bem, na última quinta-feira, antes da partida Fortaleza-Santa Cruz, começou a ser noticiado pela imprensa lá de São Paulo e do Rio de Janeiro, um possível torneio amistoso envolvendo Fortaleza, Ceará, Palmeiras e Vasco na pausa da Copa América. Porque o Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, param durante a competição que acontece em junho, de junho para julho. Vai ser quase um mês parado, sem nenhum jogo oficial e os quatro clubes pretendem fazer esse tal torneio amistoso. Primeiro eu não dei muita moral, achei que era, sei lá, algo sem noção que o Fortaleza estava reclamando tanto. De diversas partidas em sequência, até a pausa da Copa América, o Fortaleza vai fazer um jogo a cada três dias. Quarta-domingo, quarta-domingo, quarta-domingo e seria super necessário. É um período de folga, de descanso e de muito treinamento para os atletas. Mas, na coletiva de imprensa pós-jogo do Fortaleza contra o Santa Cruz, o técnico Jorge Araceno comentou e gostou bastante da ideia, já que seriam apenas dois jogos. Cada equipe faria apenas dois jogos. E no finalzinho de junho, já na volta, quando o Brasileirão vai voltar, perto do Brasileirão voltar, para dar ritmo aos atletas, para rodar um pouco o elenco, ver alguma evolução que teve nessa intertemporada. Como seria esse torneio? O torneio teria muito foco em Fortaleza e Ceará, já que esse ano é o centenário do Clássico Rei, com Palmeiras e Vasco. Cada equipe se enfrenta apenas uma vez. No caso, nem vai se enfrentar todo mundo. Ainda não saiu direitinho como é que vai ser o chaveamento, mas vamos supor, Fortaleza e Ceará se enfrentam em um jogo, Fortaleza e Vasco se enfrentam no outro, aí o Ceará enfrenta o Palmeiras. Vai ser assim, um chaveamento tranquilo, para rodar os elencos, para dar uma movimentada, de fato, antes da volta do Brasileirão, nessa pausa de Copa América, que vai ser, como eu já falei, um mês ali de limbo, um mês sem futebol dos nossos clubes. Eu, particularmente, gostei bastante da ideia. Vai ser algo que terá muita visibilidade, por ter a dupla aqui do Estado, por ter Palmeiras, por ter Vasco. Então, vai ter holofote em cima, vai ter TV cobrindo, TV fechada, por exemplo, Sport TV ou ESPN. Alguém vai querer comprar essa competição. E é uma forma massa da gente testar o elenco depois dessa intertemporada, do Rogério Senna aplicar suas ideias, descansar seus jogadores, talvez até colocar novos reforços. Tomara que avance essas negociações e a gente consiga uma coisa positiva deste torneio amistoso envolvendo essas quatro equipes. Você gostou? Não gostou dessa ideia? Diz lá nos comentários, não esquece de curtir o vídeo, se inscrever no Bora Leão. Um abraço e fui!